Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari. E eu sou o melhor homem. E eu quero te dar. Vem te dar pra falar oi. Fala oi pessoal, olha a minha roupa. Tô de pochete. E hoje nós estamos aqui com visitas de Minas Gerais. Aqui tá o Wander. E a Claudineia. E a Mari tá fazendo nosso café da manhã, gente. Eles estão aqui com nós no Campingumilhome. E eles estão viajando. Aquele carro ali, ó. Viu? Só vai, gente. Só vai. Tchau, tchau. E aí, então, galera. Estamos aí de novo aqui na nossa casa contêiner. Olha lá, ó. Nossa portona. A Mari tá aqui mexendo os apetrechos do barraco. Vamos dar uma volta aqui com os nossos amigos. O Wander, nosso amigo de Minas Gerais. E a Claudineia. E olha aqui, ó. Pensa que isso é só um voyage? É só um voyage não, meu amigo. Isso aqui é um motorhome, ó. Olha aqui a cama aqui, ó. É assim, hein? Pensa. Estão aqui, passaram a noite com a gente aqui no Campingumilhome. E olha só. Aqui o fogareiro aqui no jeito aqui, ó. E não passa dificuldade não. Não, né, Wander? É a experiência de viajar que é importante, né? Com certeza. Como disse a Mari, só vai. Só vai. Já há muitas viagens? Bastante. Já viajamos pro norte, agora pro sul, né? Pro nordeste. Nossa. Vai conhecendo esse país aí. E aí, Vitor? Tô gostando muito da experiência, viu? Tá sendo muito bom. Tendência é parar? Não, agora é continuar. A vontade de viajar só aumenta, né, Wander? Só aumenta. A vontade agora de aumentar até o carro, né? Pra... Olha aí, gente. Tem um pouquinho mais de conforto, mas é. Se não voyage aqui, ó. Olha só. Já viajou aí norte, nordeste e agora no sul? No sul. E o centro-oeste? Centro-oeste. Também nós fizemos centro-oeste, Mato Grosso. Nossa. Belém. Mas já rodou o Brasil inteiro aí. Belém também na Japão. Pegaram chuva em Belém, então. Não. No dia tava chovendo, não. Tava sol. Muito sol. Não teve sol? Chuva em Belém? Não. É coisa rara não chover em Belém. Chegamos uma tarde. E eles tão fazendo o que a gente sempre fala. Às vezes a pessoa fala assim, ah, e quando eu puder comprar um motorhome grande, eu vou. E o que acontece? Muita gente, às vezes, compra um motorhome grande e não se adapta à estrada. Que já aconteceu. A gente teve amigos que comprou e depois não se adaptou. Então, assim, vai com o que você tem, se adapta, né? Gostou, continua. Aí você pensa em, de repente, comprar um maior. Mas vai com o que tem. Vai melhorando, né? Aos poucos. É. Colocando coisas que a gente não tinha antes e vai. O importante é ir. Só vai. Aí, gente. Nossos amigos pegaram estrada. Acabei não gravando. E, ó. Aprontou. Fomos lá na praia e ele rolou na carnice. Isso mesmo. Tá chovendo. Não tem como eu lavar ele que eu não tenho secador. Pra secar ele como tá frio. Vou levar ele ali. Limpei ele com um lenço umedecido. Né, Titã? Mas, gente. Ele tá podre. Carniça, né, Titã? Ó. Esse aqui, ó. Onde tá meio molhado. Onde ele rolou. Aí, eu limpei. Melhor me dizer que a mulher vai me xingar lá. Eu vou levar lá agora. Ver se ela vai aceitar. Olha ali. Lá vai ele. Olha aqui. Olha ali. Titã carne e cheiro. Bora lá. Estamos dando seguimento aqui na obra, pessoal. E vamos. E vamos. Que vamos aqui, ó. Já põe os parafusinhos. Pra depois fazer a lixada. Fazer outra massa. E pintar. Já fui colocado aqui, ó. Aqui, ó. Essas partes de cima aqui, né. O outro efeito da parte de baixo. Essa parte de cima aqui da emenda de cima. Já ficou toda de hoje. Ah. Aí sim, tá. Rendeu aqui que eu nem vi. Aham. Mas não tá muito bem. Tá com. Os problemas femininos. Hehehehe. Tá querendo ficar nele porque de novo desse jeito. E nós vamos. Já da mexida um carro de fora já. E vamos pegando aqui. Não pode parar não. Então vai esses parafusinhos aqui. Pra depois pintar ele sumir. E bota o parafusinho aí. Depois dá trabalho aí. Hehehehe. Isso aí. Bora, bora. Buenas, galerinha. Tamo aí. Na atualização para vocês aqui do quarto. Fiquei uns dias sem vir. Então não sei se eu gravei essa parte aqui. Mas tinha feito embaixo primeiro, né. Esse rodapé. Dessa cintura aqui para baixo. E já terminei aqui ó. Cintura para cima. Parte da parte do teto tudo também. E aqui. Aí nessa última aqui. Bateu a fraqueza. Da ponteada eu parei. Mas eu já voltei. Aí nem quis pegar para cima. Aí eu vou. Fazer para cá. Já botar essa fita aqui. Aqui. É a nossa sala. E já. Aqui está a massa, né. Aqui tem o meu misturador de massa. Esse profissional tem um misturador grandão. Aqui é um batalhador de bolo. E aqui. Botei essa outra fita. E vou ver se eu coloco pelo menos essa parte de baixo aqui hoje. Da sala aqui. E talvez a parte de cima. Menos o forro. Aí o forro eu vou pegar mais descansado. Porque é mais enjoado ficar com o pescoço para cima. Aí. Digamos assim. Que a. Já não está assim. Tão jovem. Para fazer assim. Dar uma dorzinha na. No pescoço. Né. Morena está chegando aqui. Oi gente. Bom dia. Tudo bem com vocês. Eu sou a Mari. É. Eu sou a melhor mesmo. E o Titã. Cadê o Titã? Olha o Titã ali. Vem Titã. Vem por aqui. Ah safadinho. Oi pessoal. Oi pessoal. Hoje eu estou bom com as câmeras até. Então. Nós tivemos aqui visita recente né. Isso. Com o nosso amigo Vander. E Claudineia. São lá de Minas Gerais. É. Piedade dos Gerais. Piedade dos Gerais. Vieram aqui conhecer a gente. Que privilégio nosso hein. Nosso. Vieram longe. Que pessoal simpático. Fantástico. Já agradecer eles que eles trouxeram um pacotão de fralda para o Vinícius. Vocês viram né. O carro dele é o Motorhome. Isso. É um Voyage né. Voyage. Voyage Motorhome. Show de bola. Ficou aqui com a gente. Aquele abraço para vocês. E a todos mineiros aí. E o Camp do Milhome está de portas abertas. Bora, bora. Tamo junto. E aí pessoal. Por que que a obra não vai. Tava ali trabalhando. Aí a Mari fez eu fazer o mate dela né Marana. E tá maravilhoso. Era verdinha. Mas eu também já lavei roupa aí ó. Ah. Eu que lavei rapaz. Botei aqui lá no sol. Ali tá um visitante ali. Nada. É do carro da Mari. E a Van Beatriz tá ali. E o carro deixou ali para trocar o óleo do câmbio dele semana que vem. Segunda-feira deve chegar. Vem chutar. E o câmbio automático venceu o óleo. Tá dando uma. Vem cara. Entrando em serviço o câmbio. Aí o pessoal é muito caro para fazer a troca de óleo e fazer a manutenção no câmbio. Porque tem que ter um aparelho para zerar o contador. Ficou mais barato eu comprar o aparelho. Comprou o aparelho. Fui na internet. Já aprendi a mexer. Agora chega o óleo. Vou trocar o óleo e vou zerar o contador. Esse milhome é mil e uma utilidade gente. Esse homem inventa de tudo. Tá doido. Vamos montar a oficina aqui. Agora não vai para a estrada mais não. Vai ficar mais barato trocar e ainda vai sobrar o aparelho para mim o scanner. Desse jeito eu não vai para a estrada porque a culpa é minha. Daqui a pouco ele tá com a oficina aqui. É desse jeito aí. Mário não deixou viajar por causa do neto? Para de pôr a culpa no bichinho. É essa construção que você tá aí. Ui. Quase chorou gente. Quando falam viajar o olho dela enche d'água. gente vai trabalhar essa obra não é. Já dou uma prévia para vocês aqui. Aí ó. Tá achando que é moleza ó. Aham. No fim do dia menina. A coluna tá. Vamos fazer pelo menos uma caminhada aí. Uns 4KM né amor. Vamos. Gente. Ou nada. Gente. Quem não sabe. Eu tô fazendo uma caminhada. Um desafio de 66 dias de caminhada. Na verdade hoje já. Quando esse vídeo sair já vai ter acabado né. Mas eu pretendo continuar. São 66 dias de caminhada e hoje já estou. Hoje vai ser 52 dias. O amorzão tá indo junto né amor. Quantas? 7. A gente tá uma 7 vezes comigo gente. Gente. Se você não viu. Vai lá no Instagram. Arroba. Vivendo um dia de cada vez. Oficial. Mais 7 caminhadas. E. Eu registrei lá. E algumas vai estar no destaque. E. Tamo indo lá caminhar. Vai lá. Dá um. Segue o Vivendo um dia de cada vez. Oficial. No Instagram. Vivendo um dia de cada vez. Isso aí ó. Tô trabalhando hoje. Logo vai ficar pronto. Comenta aí. Se você tá. Animado aí. Com a construção. E aí. Você também. Tem um pessoal que às vezes. Não gosta muito. Que a gente fez vídeo de passeio aí gente. Olha. A gente precisa descansar também um pouquinho né amor. Não pode só trabalhar né. Nem só de trabalho. Eu vejo o homem. É. Por isso que às vezes. A gente tá em fim de semana. Aí grava um pouquinho da. De passeio. Gente. Corta pra mim. Eu sou aposentado. Aposentado é pra passear. Você quer aposentar até no sofá. Faz as obrinhas dessas aí ó. Pra descontrair sem compromisso. Final de semana passeio. Demora não. Aproveitar a vida. Beleza? Se você estiver precisando de alguém aí. Pra. Passar uma massinha no bolo aí ó. É galerinha. Vamos dar uma atualização pra vocês aqui. Vamos já. Botamos aquela no canto aqui. Mais essa aqui. Mais essa. Mais essa. Mais essa. Mais aquela ali. Nossa mesa com. Com os fomes e bebes. Nosso fogão tá de ir pelo chão. Minha morena tá chegando aqui. Tava trabalhando no Instagram. Fazer um ovinho frito. Que a pressão já tá baixando. A pressão já tá baixando aqui. Ai. Picanha. E agora. Picanha. Daqui a pouco. Mais uma atualização pra vocês. Picanha. Picanha. É. Traz o pãozinho. Depois. Dá o pão velho. Faz também. Buenas galera. Aqui é o seguinte. Quando a gente descansa. Carrega pedra. Chegou aqui os. Acabamentos da van. Já boteu da porta de correr. Na verdade. E não filmei pra vocês. A Mari falou. Mostra lá pro pessoal. Vocês estão acostumados a ver. Nossa. Vão aí com a. Aquela porta de correr toda feia né. Já terminei de colocar aqui. Botei lá de vidro dentro. Olha só agora. Ficou zero bala de novo. Vou mostrar pra vocês aqui de trás. Ela estava. Igual essa aqui. Assim. Essa já está aqui. Assim. Toda almofadada. E agora. Eu vou botar aquela. A tampa preta aqui. O acabamento dela. Chegou. Vai que eu vou pro lugar mais frio né gente. Aí eu tenho que estar mais. Mais calçado do isolamento. Aqui eu já troquei aqui também. Essa parede de tijolinho novo. Tinha umas baterias aqui. Eu tirei. E eu botei bastante lã de vidro aí também. Beleza. Tem o 3TC e agora mais lã de vidro. Tamo junto. É galera. Terminado com sucesso aqui. Ficou a pretinha. Show né. Outro lado também ficou bom. É que ela ficou muito justa aqui ó. Aí eu forcei duas presilhas e quebrei. Quebrei uma aqui. E quebrei uma daqui também. Ela tinha o da van que tava aqui no lugar. E eu botei essa daqui. Ficou muito justa. Mas ficou bom. Agora vamos. Devagarinho vamos arrumando. Nossa vãzinha pra nós pegar a estrada. Olha ele aí galera. Pegando forma hein. Ele o container. Nossa casa caixa né amor. É isso aí. Então eu vou entrar aqui pela. Pelo quarto dos meninos aqui. Aqui. Olha. Já tá bem adiantado. E hoje eu fiz aqui ó. Essa parte de baixo aqui. Das fitas. Olha só. Passando por aqui né. Essa parte aqui. Esse tratamento de junta o pessoal fala. Aqui. E aqui também. E aqui a minha morena. Deixa o like galera. Bora bora. Que a casa tá ganhando forma. Esse jeito eu mexi lá na vaná. Mas eu não filmei. Tudo né. Fazendo. Botei as tampas lá na porta traseira. E na porta de correio. E ajustei a porta de correio também que tava. Tava ruim de abrir por fora. Na ajustada lá também ficou um show. É isso aí. E nós vamos junto. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Na cada container. Hoje. É isso aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.